Oi gente bonita com cara de larga ticha eu tenho muita vergonha de você nada a ver mas nós está juntar oito anos e vergonha de mim eu tenho sendo que a gente tem uma privacidade bem resolvido menina isso ultrapassa a intimidade pouquinho é que a gente abre o portão ali para pegar o carro e quem abriu para eu segurei é você segurou o portão ninguém sabe quem pegou no portão é o que a gente está indo lá no mercado a gente vai fazer umas comidas lá para casa e precisa comprar umas coisas porque lá em casa praticamente não tem quase nada é que a gente pegou o carro e não teve tempo de fazer compra ainda né e no mercado aqui pode ir aqui tem uns passando e aí a gente vai lá no mercado agora comprar umas coisas que a gente quer comer comida diferente não tem nada para comer também tá indo lá e já volto chegamos aqui no mercado agora estamos em susto achei que era alguém atrás de mim para o caique para gente um azeite agora eu vou pegar um arroz saco agora dura quanto tempo saco desse uns dois três meses três meses qual foi a última vez que eu compro arroz vai entrar para casa você nem lembra mas se eu for fazer as contas pô almoço janta almoço janta almoço janta vai em casa mais tá errado isso aí tem que ser assim ó feijão clarinho mas o preço do feijão é a parcela do acaso mas ele está muito escuro não está escuro não tá feijão clarinho mas tá claro pô tá não tem diferença não tem não pô eu vou devolver tá bom aí ele é muito miúdo a bom leva qual aí gente eu gosto desse eu vou descansar tem que ser dois dois tem que fazer uma baixa assinada aí duas farofinha que mais vinagre lá na frente rapidão vinagrezinho dois açucar para garantir o café vamos pegar cominho a ração a ração do cair pimenta calabresa já tem tem um monte ainda cinco litros ao quinho gente vai lá limpar a bundinha dela com isso me decido é fácil experimenta a gente não é melhor e maciozinho porque não existe melhor e bem tratada na vida do que nosso bumbum só peguei um requeijão mas não tem do meu grande que eu fiz eu vou pegar do meu pequenininho saco ele é gigante há 40 reais o quilo tem uma cabeça de alho de de alho aqui que eu fiz cortei o saco para ficar menorzinho para dar mais barato e peguei um leite fermentado a gente já pegou tudo isso de coisa quando chegar em casa mostro melhor para vocês porque aqui eu fui pegando 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 e não deu para mim mostrar porque eu já fiquei com medo de esquecer a câmera em algum lugar a feirinha da taína aí como eu fiquei com medo aí eu acabei nem mostrando agora estamos indo embora compramos muito mais do que era para comprar como sempre deixamos rir a gente nunca consegue no mercado comprar exato sempre tem que comprar alguma coisa mais aí já estamos vindo quando chegar em casa eu mostro para vocês tudo certinho porque não deu para mostrar porque senão pega a câmera tira a câmera pega a câmera tira a câmera e dá medo né de deixar a câmera em algum lugar mas eu mostro para vocês gente já chegamos em casa eu vou mostrar para vocês o que a gente comprou na verdade assim foi algumas coisas mas foi mais coisa para a gente poder fazer o almoço que a gente quer fazer e fazer umas receitinhas para vocês sobre até na cozinha meu celular não para de tocar vamos lá aqui de limpeza a gente só comprou um lenço umedecido um extra móveis um álcool 70 e mais um desinfetante para minha coleção aí farofa para poder fazer o feijão tropeiro que eu vou fazer aí tem já o açúcar o arroz aí aqui é batata limão pimentão alho couve salgadinhos cebola mais salgadinho pão de alho suco feijão vinagre azeite tempero sal grosso porque aqui vai passar uma carne miojo requeijão do pequenininho porque não tinha o grande vocês sabem que sua louca do requeijão e só compro grande leite fermentado refri aqui a gente comprou bacon linguiça contra filé linguiça apimentada linguiça normal e linguiça apimentada essa foi a nossa compra e ali ficou um carvão e é isso agora vou guardar tudo isso daqui a pouco eu vou tomar já um banho para poder jantar que eu preciso comer aí vou comer uma galinhada que eu não como frango só com arroz para entender né agora vou guardar toda essa conta aqui é bom comprar é ruim guardar né sempre assim vou lá gente vocês não imagina o que eu fiz eu nem imagino como eu consegui fazer isso eu grudei as duas sapores da minha mãe ó derreteu tá vendo não tem como tirar tá vendo ó deixaram aqui em cima coisa que eu evite deixar coisa aqui em cima porque já aconteceu derreter essa câmera que estou segurando aí deixaram ali em cima não sei que diabos foi aí derreteu o pote agora derreteu os dois pode da minha mãe é brincadeira essas coisas sei lá terminar de guardar essas coisas eu comecei agora eu comecei a guardar e não terminei sei lá tô esquentando aqui para poder jantar né esquentando aqui para a comida para poder jantar eu vou começar a assistir uma série não recebo né eu acabei de terminar não sei se fala assim é ter ter visto ai a quarta temporada agora eu vou fazer assistir é outra série não vê se é boa quero só eu comecei a assistir uma série exclui sem querer agora eu não achei eu não sei o que da floresta gente eu comi esqueci de mostrar pra vocês eu tô assistindo essa série aqui ó o expresso do amanhã é essa série que eu tô assistindo gente é de um trem o trem não pode parar de rodar o mundo é uma loucura aí ó o expresso do amanhã comecei a assistir ela porque eu comecei a assistir uma série e acabei excluindo aí fiquei sem série aí eu tô assistindo esse expresso do amanhã é boa boa minha companhia tá litilando com chile vocês viram é minha companheira essa bichinha medo e minhoca eu tô aqui assistindo expresso do amanhã mas eu queria saber de vocês é vocês que entraram em transição que vocês acham da transição capilar depois de ter sido feita porque assim eu tô numa fase que eu tô querendo e não tô só que eu cheguei já numa fase que eu acho que a melhor opção no momento pra mim sabe eu revelar os meus cachos tanto que olha como tá no cabelo tá vendo e por incrível que pareça o meu cabelo mesmo com química ele forma um pouquinho tá vendo não como um cacho que tem que ser formado mas ele forma um pouquinho e eu queria muito saber de vocês o que vocês acham em questão do da transição é se vocês têm dica em questão da transição porque eu não sei cara eu acho que eu tô naquela fase que eu preciso decidir e eu tô quase 100% decidida mas ainda tô com o pé atrás da decisão sabe ai o cabelo fala pro pessoal pessoal eu gosto de dormir coladinho em minha mãe eu gosto eu não vivo sem minha mãe minha mãe é o amor de minha vida eu amo ela sabia ai homem filha e que é mimia mãe você tá aqui falando no meu ouvido é o cara mimir é simplesmente isso tá vendo eu solto o cabelinho dela cês sabe porquê né porque nem mulher gosta de dormir com o cabelo preso quem dirá o coitado cachorro né por isso é ela fazendo esse barulho ó parou gui gui agora vou terminar de assistir minha série vou gravar assim pra vocês mesmo nessa barulheira que tá rua hoje hoje é outro dia de ontem ontem depois eu falei pra vocês que eu ia tomar um banho ia comer e assistir uma série eu capotei acordei hoje já limpei minha casa já fiz um monte de coisa eu tô lavando roupa olha a barulheira que tá rua mas então é isso um beijo fique com Deus e até a próxima tchau